A EA relançou as melhores cartas no Ultimate Team. Tem Pelé 99, Cristiano Ronaldo 99, Messi 99 e outras cartas apelonas. E simplesmente eu tenho mais de mil pacotes aqui para abrir com vocês. São pacotes mais ou menos, nem tão bons. Tem até alguns bons aqui, mas eu queria testar isso. O que a gente consegue abrindo mil pacotes? Será que a gente vai ter sorte, mesmo não sendo pacotes tão bons? Ou será que não vai vir nada? Então nesse vídeo eu vou tentar limpar aqui os meus pacotes e abrir todos eles. Vamos começar com o primeiro aqui, vocês viram ali que a maioria dos pacotes realmente não são bons, tá? É só quero ver mesmo se a gente tem sorte ou não, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o vídeo, eu vou ter que cortar porque senão ia ser tipo assim mil horas de vídeo. E até que começou bem, tá? Oberdorf 87. Vamos lá, agora só faltam 999 pacotes para abrir. Não vai dar para abrir todos assim, mas meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Eu acumulo muito pacote porque eu sempre estou gravando draft para o canal. Acontece que depois do draft eu não abro os pacotes, eu deixo eles ali no time. Para um dia eu abrir. Eis que esse dia chegou. E agora apareceu a Bright. Ah, só um recadinho. Tive que vir no futuro aqui para avisar vocês que foi impossível abrir mil pacotes nesse vídeo. Vocês vão entender, tá? Mas eu tinha que esclarecer porque eu falei que ia abrir mil pacotes, mas não rolou. Vamos para o terceiro pacote aqui. Eixe, esse aí foi mais um, né? Essas cartinhas aí estão bem ok. O Nice Simon, ele? O Nice Simon. Ele tem um Tots que é bom, né? Isso aqui já foi, já era, passado. Pô, e para a gente conseguir uma grande cartinha, uma cartinha 99, deixe seu like para dar aquela sorte. E também se inscreva no canal. Vamos continuar com tudo. Ué? Ô, louco. Uma cartinha diferente, hein? De Aquité. Um crack do futuro. Tá bom. Eu pensei que ia demorar muito mais para aparecer alguma coisa legal, até que veio de cara já aqui. Mas eu já tenho ele, então eu tenho que jogar fora. Olha um Icon. Cantona não é a melhor versão dele, mas conseguimos um Icon. Primeira grande carta desse vídeo. Já abri, acho que, sei lá, uns 30 pacotes, 20 pacotes. E finalmente apareceu uma carta legal. E o melhor, eu não tenho ele, então vamos guardar. Um louco. Sequência boa. Depois de a gente ter conseguido. O Cantona veio simplesmente o goleiro do Canadá de 95 de classificação em geral. Seguidinha. Seguidinha, tá? Que isso? Será que vai vir mais coisa boa? Ah, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Mais uma cartinha diferente, pelo menos. Uma cartinha diferente, 90. 91. Que sequência é essa? Eletrizante. Vamos fazer uma menção honrosa para o Boei. Que apareceu junto com o Mou Coco. Essa sequência tá impressionante. Tudo bem que esse pacote é um pouco melhor, né? Pacote ouro de atleta. Três atletas nível raro 85. Então, acho que também tá ajudando bastante nisso. Ó, atacante alemão. Do Leipzig. Ah, é atacante mulher. Meu Deus. O Zico 96. Que isso? Já valeu a pena demais o vídeo. Valeu a pena ter deixado as cartinhas guardadas. Cara, que que é isso? Tudo bem. Não são negociáveis. Mas é o Zico 96, gente. Que doideira. Que doideira. Cara, e não para. Tem mais desses pacotes? Tá vindo muita carta boa com esse pacote 85+. Tá? Ó, até quando não vem boa, não é ruim também. Não, tudo bem. A gente já, né? Abaixo de 90, não vamos considerar tanto nesse vídeo. Bom, depois daquela sequência maravilhosa, eu continuei abrindo pacotes e mais pacotes atrás de mais bons jogadores. Mas a sequência agora já não tava tão boa assim. Tava vindo alguns jogadores... Mais ou menos. Vai, nada muito empolgante. E por incrível que pareça, quanto mais pacote eu abria, o número de meus pacotes lá em cima, no menu, não diminuía. A gente tinha ainda ali marcado 999 pacotes. E aí, a sorte brilha pro Luquinhas de novo. Simplesmente conseguimos o Henry 97. Meu Deus do céu. Um pacote de atletas 80+. Que isso, amigos? Que sorte é essa? Zico e Henry vão ajudar demais o meu time aqui, cara. Sensacional. E agora era a hora de voltar a abrir pacotes, mas pacotes atrás de coisas boas. Veio mais um Cafu. O problema é que eu já tenho esse Cafu no meu time. Então, infelizmente, eu tenho que descartar ele. Meu Deus! Cantona! Cantona 97! Eu não tô acreditando. A gente conseguiu já o terceiro icon poderoso. Não é qualquer icon, não. Zico, 97. Henry e Cantona 97. Que isso? Eu não tava esperando nada. Vou mostrar a situação aqui pra vocês. A situação é o seguinte, amigos. Estou gravando aqui, né? O único jeito de gravar esse vídeo é assistindo alguma coisa. Então, eu botei ali um jogo. E aí, é assim, ó. Essa é a parada. Eu já tô no segundo arquivo de gravação, cara. Ó, quanto pacote aqui de empréstimo, que eu não tô nem abrindo esse vídeo. E aí, eu vou abrindo esse pacotinho aqui. E aí, eu meio que, às vezes, eu corto. Opa! Esse aqui, inclusive, parece que pode vir coisa boa. Vamos ver. Outro icon. Que isso? Meu Deus do céu! O bala que apareceu, velho. Inacreditável, mano. Que isso? E aí, eu só ia mostrar pra vocês como é a situação pra passar o tempo aqui, mano. Eu já tô gravando, acredito eu, a, sei lá, 40 minutos, tá? Já tô gravando aos 40 minutos. E aí, então, assim, assiste aqui alguma coisa, vai abrindo pacote e se vier coisa boa, a gente comemora. Mas a maioria dos pacotes não vem coisa boa. Mas a verdade é que tem vindo coisa boa. Vocês viram? Mais um super icon. O quarto. A gente vai montar um time inteiro hoje aqui. Um time brabo. Vamos fazer uma menção honrosa pro Palmer, tá? O Palmer Tots também é bem-vindo. O 94 de classificação geral apareceu aqui agora. Vem pro time. Ok, mais uma coisa engraçada. Eu tava com muito pacote de empréstimo. Eu tava limpando, né, pra continuar gravando o vídeo. Porque só aparecia empréstimo lá nas opções. E aí, eu vim aqui abrir pelo web app do UFC. Que é mais rápido, tá? E sem querer, na hora que eu abri, eu abri um pacote. E olha o que que veio aqui, mano. Tava abrindo os pacotes de empréstimo. Eu abri um pacote que não era empréstimo. E veio simplesmente o Zola, 96, Alba Meang, Lacazette, esse lateral esquerdo e a Diany. Que isso? Dona Iei está uma mãe. E eu estou gostando. Seguinte, limpei todas as cartas de empréstimo que apareciam aqui na frente. E sobrou agora? Sobrou não, né? Ainda temos ali marcado 999 pacotes. O problema aqui de abrir os pacotes no videogame, no Ultimate Team tradicional, é porque ele tem um limite aqui de pacotes que ele me mostra. Se eu for pelo web app, eu tenho mais possibilidade de ver os pacotes que eu tenho no meu time e conseguir abrir o que eu quero, basicamente. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Espero que a gente esteja com sorte aqui no restante. Mais um icon brabo. O YOL 94. Ele entra na lista dos icons brabos que a gente está conseguindo. Eu falei, a gente vai montar um time de icon inteiro aqui. Eu não estou acreditando nisso. Depois de abrir um milhão de pacotes, finalmente a gente consegue mais uma carta interessante. Munhoz, jogador da Copa América da Colômbia, que joga de zagueiro, apareceu aqui. Coisa boa. Veremos mais. E aí? Na verdade, eu continuei abrindo pacotes e mais pacotes atrás de cartinhas boas. E assim, apareceram algumas boas, as melhores vocês viram aqui no vídeo. Só que uma coisa que me deixou realmente curioso é que mesmo abrindo, sei lá, mais de 100 pacotes facilmente, provavelmente quase 200, é que o meu total de pacotes, o ícone que fica lá em cima, não se mexeu. Ele continua com 999. Isso é loucura. É pra ver a quantidade de pacotes que eu tenho no time. Bom, e depois de passar um bom tempo abrindo pacotes, eu resolvi parar e montar o time pra ver como ele ficou. E olha só o que temos hoje aqui. O time ficou exatamente assim. Anri na esquerda, Cantona na frente, Diani na ponta direita. Temos Zico, Balak e Casemiro já estavam no time. A Ona na esquerda, ela já estava no time. Colibali também já estava no time. Puyol, que chegou hoje. O Walker, que já estava no nosso time também. E pra completar, o goleiro canadense, que chegou hoje. O nosso time ficou muito bom com esses pacotes que eu tinha aqui guardado. E o melhor é que a gente ainda tem ali vários pacotes pra abrir. Se vocês querem mais um vídeo igual esse aqui, comenta aí. Com certeza a gente abriu quase 200 pacotes hoje aqui e deu pra montar um time legal. Eu fiquei mais de duas horas aqui abrindo pacote, beleza? Mas eu quero zerar todos os pacotes ainda da minha conta. Será que consigo até sair o FC 25? Vamos ver o que vai rolar. Tamo junto e até mais.